E pudim! Olha, nós MCs trabalhamos pra caramba, tá ligado? Graças a Deus, eu cheguei onde eu mais queria, que era estar vivendo no meu sonho, fazendo milhares de shows. Vai pra um estado, vai pra outro, volta pro meu estado. Faz quatro, cinco shows na noite, e nós dá o nosso melhor pra poder entregar o melhor show pra vocês. Pra ser a melhor experiência possível pra vocês que estão lá, que tá pagando pra entrar no nosso show, pra ver nosso show. Pra aparecer uns vacilão metido a malandro, desses aí, ó. E querer vir o quê? Tentar roubar nós? Mano, com nós não, pai. A única coisa que você vai arrumar é problema, tá ligado? Nós é maloqueiro, nós é da rua, nós sabemos como que funciona, e nós não vamos passar pano pra errado jamais. Mas, se vir tentar qualquer coisa com nós, fio, ó, é ripa na chulipa, é pouco pra entender muito, entendeu?